Olha lá, expulsaram o padre, enfim, dominaram a igreja, com esses gritos aqui que realmente não levam a nada. Fora a atitude, né? E o pior disso tudo, e o pior disso tudo é que esse clamor todo, né? E essa instabilidade toda que foi criada ali na igreja foi organizada, né? Organizada por um vereador da cidade. Vamos começar aqui, já que temos dois vereadores, né, doutor Maurício? Geralmente começamos com o senhor, mas vou deixar a parte jurídica para o final. Cido, fala para a gente, como é que você viu essa agressão à instituição, independente de ser uma igreja católica, ou bandista, espírita, qualquer coisa? Como é que você reagiu quando você viu essa notícia aqui? Santiago, eu fiquei muito triste com o acontecido, até porque eu sou cristão, religioso e respeito o trabalho que as igrejas e as entidades religiosas vêm fazendo, independente de qual credo, se é da Umbanda, se é da igreja católica, se é do Espiritismo, o trabalho que essas entidades religiosas fazem em prol da população, eu já falei por várias vezes isso, o que seria dos poderes sem essas instituições? E quando isso parte de um político, porque dá para ver nas imagens que tem uma bandeira lá do partido esquerdista, no final do vídeo, isso parte de um político, isso acaba com a moral, com a dignidade, com os valores, porque o princípio básico nosso, nós somos um país laico, não temos religião no nosso país, mas o respeito às religiões tem que ser mútuo para todo mundo, as igrejas têm que ser respeitadas, elas fazem parte da nossa história, da colonização do nosso país, um político não tem direito, ele não tem o direito de entrar numa entidade dessa, esse cara tem que sofrer uma sanção, seja ela pela própria Câmara de Vereadores na qual ele faz parte, ele tem que sofrer um decoro, tem que sofrer, porque isso não é atitude de um parlamentar, ele tem que sofrer sanções civis também, tem que ter, a Arquidiocese de Curitiba não pode deixar isso barato, tem que pedir mesmo, ir contra ele e os demais manifestantes, porque isso não se faz, imagina, Santiago, se isso vira uma prática comum no país, a liberdade de expressão, o culto livre, imagina se isso vira bagunça agora, os caras saem entrando em qualquer lugar, chutando tudo, quebrando tudo, ah, viemos aqui só pura e simplesmente para protestar pacificamente, não, 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 não existe protesto dentro de entidades religiosas. Tem que se respeitar a fé das pessoas que ali estão, tem que respeitar os líderes religiosos que ali representam, eles têm que ser respeitados. E assim, isso não pode partir de um político e de cidadão nenhum. De um político, então, é duas vezes pior para ele. Sabe, isso é um absurdo o que fizeram, isso é um absurdo, que essa prática não se repita no nosso país mais, em nenhuma outra cidade. E se houver alguma dessas práticas, que seja mesmo, que as pessoas falem mesmo, que elas venham às redes sociais e pronunciar, porque nós temos que fazer moção de repúdio a todos esses que fizeram isso contra a Igreja Católica. Tem que sair uma moção de repúdio um a um contra esse vereador. Ele tem que sofrer mesmo um decoro dentro da Câmara e tem que ser caçado o mandato de um cara desse. Ele não tem condições morais, éticas, psíquicas, para ocupar uma cadeira de vereador. Não tem. Eu falo isso com revolta dentro do meu coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.